Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fase Cê quer me ver trair meu bem, nada nem nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem, nada nem nem vem Igual ela sou uma, igual você tem cem Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Cê fica me ilumindo, me iludindo E eu fico duro, fico duro, tá caído Cê fica...